Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo. Hoje a gente vai trazer o vídeo da furadeira de bancada, a prática FSB16P da marca Schultz. Aguarda a vinheta e depois a gente vai falar sobre ela. Sejam bem-vindos amigos, venham hoje falar sobre a furadeira de bancada FSB16P, prática da marca Schultz. O que a gente tem da furadeira de bancada Schultz? Ela é uma furadeira vertical estacionária e possibilita furos firmes e com precisão, pois possui um motor de meio CV, meio cavalo. E também uma capacidade de furar até 16 milímetros. O furo de 16 milímetros de diâmetro no aço com função de 60 milímetros de profundidade. Olha aqui, onde a gente vai acionar a alavanquinha. Também a gente pode trabalhar em diferentes materiais, como madeira, MDF, plástico e metais. A sua mesa é móvel e inclinável, logo vou mostrar para vocês. E também ela possibilita diversas posições para furo. Ela é ideal para quem mexe com carpintaria, marcenaria, artesanato, hobby, uso doméstico, entre outros aí. Os benefícios que essa furadeira traz para a gente aí é, ele é um equipamento com motor elétrico, tem uma mesa móvel e inclinável, regulador de profundidade de furação, uma cremalheira para a movimentação da mesa móvel, a fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correias, alavanca de avanço com três braços, 12 velocidades de furação, uma chave liga-desliga com trava de segurança. As características dessa linha aqui é, tensão de 110 volts, motor de meio HP, ou meio cavalo, um mandril para brocas de 1 oitavo a 5 oitavos, que seria de 3 a 16 milímetros, uma capacidade de furação de profundidade de 60 milímetros, cone de fuso é o JT3, a velocidade em RPM a 60 Hz, ela vai variar de 360 a 3060 RPM. A distância entre o centro do fuso e a coluna é de 125 milímetros, as medidas da furadeira, então, ela tem 31 centímetros, por 84 de altura, por 53, e ela pesa em média 28 quilos. sempre bom colocar essa bancada, essa furadeira de bancada fixa, parafusada numa bancada ou numa mesa, e também sempre usar os EPIs, como muita gente me criticou em um outro vídeo que eu fiz, que eu estava fazendo a furação de uma base, de uma faca, sem usar os grampos sargento. Então, sempre recomendado usar EPI, vai colocar o óculos, coloca um óculos, coloca a luva, vai prender a peça com grampo sargento, então, sempre utilizando. Então, vamos chegar mais perto dela aqui, para mim falar dela. Um minutinho só. Então, aqui, como vocês podem ver, está o botão liga e desliga com emergência. Então, aqui ali tem uma trava, você puxa, está ali centralizado o botão liga e desliga. Quando você está com ela ativada, tem mais um botão de emergência aqui, que é para parada instantânea. Então, essa seria a principal função do liga e desliga. Já aqui do lado direito, nós vamos ter as alavancas de três pontas, para fazer a descida do mandril, e a mesa regulável. Então, aqui na mesa regulável, deixa eu ajeitar a câmera aqui, vocês vão verificar aqui, ela pode ser ajustada de duas maneiras. Ela pode ser ajustada à altura, que é aqui, eu vou girar, soltá-la. Com ela solta, eu posso regular a altura dela pela alavanca. Então, eu quero mais baixa ou mais alta. Então, aqui eu vou fazer a regulagem de altura. Chegou na altura que eu quero, eu vou e travo ela novamente. Para isso, eu vou ter a descida do mandril. Um outro detalhe importante, que ela internamente, possui uma estação aqui, vou tentar dar um zoom aqui, um close, que é a angulação da mesa. Então, você pode colocar essa mesa até 45 graus, seja direitos ou esquerdo. Então, você pode mexer na angulação na hora da furação. Aqui, ela tem uma plaquinha da especificação técnica. Então, meio cavalo, 127 volts, 3 amperes, um motor com rotação de 1725, ciclo de 60 hertz. A capacidade de corte é de 16 milímetros, o máximo, e a profundidade de 60 milímetros. E ela possui 12 velocidades diferentes. Então, essa é a máquina. Ela está fixada na minha bancada. Como vocês podem verificar aqui. Ela está fixada na minha bancada. Essa bancada foi eu mesmo que fiz. Utilizando as ferramentas que a gente tem disponível aqui. Então, eu vou ligar ela para mostrar como seria o funcionamento. Não vou mostrar ela furando nada hoje. Queria contar com o apoio do pessoal que está assistindo para se inscrever já que, se esse vídeo chegar a 50 likes, tem continuação. Me guarda um minuto. Então, vamos fazer o acionamento dela para vocês verificarem como que funciona. Então, aqui eu tenho um protetor. Posso ligar sem ele estar abaixado. Apertei o botão verde. Está funcionando. O mandril está girando. Aqui, aconteceu qualquer coisa, qualquer emergência. Eu apertei o botão de emergência e ela desliga na hora. Então, ela é uma máquina bem preparada para o uso com seguranças. Olha lá. O mandril está girando. Apertei, ela corta na hora. Ela tem um sistema de polias aqui em cima onde você faz a seleção das duas velocidades onde você vai poder mudando essa configuração conforme o material que você vai usar. Então, lembrando novamente, agradeço a todos que participaram desse vídeo. Se esse vídeo chegar a 50 likes, a gente dá prosseguimento e continua falando sobre esse assunto. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!